Olá, pessoal! Todos são bem-vindos ao nosso curso da História da Igreja. E hoje, falando a aula 2 desse curso, Os Pais Apostólicos. Então, todos são muito bem-vindos. Vamos aqui fazer um resumo do que nós estamos vendo aqui nessas aulas. Já fizemos a aula 1. A aula 1 já está gravada, a fundação da igreja. Hoje, a aula 2, Os Pais Apostólicos. Então, como vimos na aula 1, a igreja começa ali no livro de Atos, a igreja está em ação. Com a morte dos apóstolos, no final do primeiro século, a liderança da igreja ficou um vazio. Quem agora ia liderar os crentes? Quem guiaria essa nova fase? Um grupo denominado Pais da Igreja ocupou esse espaço. Então, nessa aula, nós vamos ver os pais apostólicos, 95 a 150 d.C. Os pais apostólicos foram a liderança da igreja. Nessa época, não existia muita reflexão teológica ou doutrinária. Era mais uma experiência devocional, piedosa, pastoral. Os pais apostólicos serviam de liderança a uma igreja que crescia. Isso exigia aconselhamento, orientação, instrução. Vamos ver alguns dessa época que se destacam. Primeiro, Clemente de Roma. Clemente de Roma escreveu uma carta e é uma das cartas mais antigas da literatura cristã fora do Novo Testamento. Bispo ou presbítero de Roma, Clemente, recebeu a responsabilidade de lidar com uma grande perturbação na cidade de Corinto. A igreja de Corinto sofria divisão. Paulo já havia escrito, 40 anos antes. Clemente exortou os coríntios a exercer o amor, a paciência, a humildade. Enfatizou a obediência, a liderança da igreja. Citou a vida de Paulo. Chegou a exigir a obediência, a liderança. Clemente argumentou que os presbíteros haviam recebido autoridade dos apóstolos, os quais receberam a autoridade de Cristo. Então, são escritos aí já após o cânon bíblico. Não temos esse livro como referência de fé. A Bíblia é o único livro de fé. Esses livros são posteriores à Bíblia, mas são referências de escritos cristãos. Irmãos, o segundo nome é Inácio de Antioquia. Inácio, em razão do seu martírio, é considerado um dos principais nomes da igreja primitiva. Bispo de Antioquia, foi preso pelas autoridades romanas. Enquanto se dirigia para Roma, a fim de ser executado, Inácio visitou várias cidades. Trabalhou temas relacionados à heresia e à unidade. A heresia que ele menciona, e várias vezes vamos ver aqui na igreja primitiva, é o ensinamento gnóstico, que negava a humanidade de Jesus. Por causa disso, ele precisou ensinar e defender a igreja. Exigia submissão ao bispo. E os documentos do Novo Testamento mostram uma pluralidade de líderes no primeiro século. Eles precisaram se organizar de forma de liderança, superintendência, e os bispos exerciam um papel de coordenação e de governo. Você tinha lá os crentes, e tinha ali talvez os presbíteros, aí tinha ali os bispos. Uma linha de superintendência. Desse modo, eles conseguiam combater os ensinos nas igrejas, através de uma liderança, talvez, delegada. Próximo, Policarpo. Policarpo escreveu uma importante carta à igreja de Filipos, em torno de 110. Essa carta mostra que a igreja primitiva considerava os livros do Novo Testamento como livros de autoridade e fé. O martírio de Policarpo, ocorrido em 155, ele tinha 86 anos, é uma das narrativas do seu tempo. Durante seu julgamento, ele não fez nada, não provocou, mas defendeu apaixonadamente Jesus Cristo. Morreu queimado numa estaca, rendendo louvores ao Senhor. A vida de Policarpo ilustra que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Aqueles homens morreram, a igreja ganhava mais vigor. O próximo, que não é uma pessoa, mas é um conjunto de escritos, Didaqué, o ensino dos doze. Didaqué é um material notável, é um retrato da vida da igreja primitiva. É um manual de conselhos sobre como realizar batismo, conduzir cultos, a ceia, além da disciplina eclesiástica. Desse modo, o livro fornece conselhos valiosos para combater falsos ensinos. E a parte final do livro exorta, do manual, exorta os cristãos a viver de forma, aguardando a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Vamos ficar por aqui hoje. Eu espero você na próxima aula. Gratidão pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário. Acompanhe aí as próximas aulas e siga lá no Instagram, arroba Pastor Daniel Dutra, que lá eu posto mais conteúdos relacionados ao nosso curso. Também temos aí no nosso canal gravado o curso Panorama da Bíblia. São 66 aulas disponíveis aí para você estudar a Bíblia. Temos também o curso básico de teologia, onde temos 14 aulas gravadas para você conhecer mais sobre teologia. O curso de aconselhamento. Você que quer aconselhar alguém, oito aulas disponíveis. E esse curso que estamos em andamento da história da igreja. Também divulgo o meu livro, Orar, Namorar, Noivar e Casar. Se você gostaria de adquirir, manda uma mensagem no Instagram. Temos o modelo impresso e o modelo e-book. Bons estudos a todos. Espero vocês na próxima aula, na aula 3.